Oi pessoal, tudo bem? Isso aqui só pra um esqueminha rápido pra entender como é que funciona a saída e entrada de sangue arterial e venoso do coração, tá? O sangue que foi depurado, pobre em oxigênio já, das extremidades e da cabeça, ele volta, né, pro coração através das veias cavas, tanto superior quanto inferior. Aí eles vão se juntar lá no subclávea e eles entram no coração pelo átrio direito, tá? Do átrio direito eles passam pro ventrículo direito, essa seta em azul quer dizer que o sangue tá pobre em oxigênio ainda, e do ventrículo direito ele vai ser jogado lá pro pulmão, tá? Através das artérias pulmonares. No pulmão ele sofre hematose, aquele sangue, e ele volta pro coração através do átrio esquerdo, já oxigenado, tá? Ele volta através da veia pulmonar. No átrio esquerdo ele vai ser jogado pro ventrículo esquerdo, o sangue oxigenado, e dali ele vai ser colocado na artéria aorta e ser distribuído pra todo o corpo com nutrientes e oxigênio, tá bom, gente? É bem facinho de entender. Tenham todos aí uma ótima tarde e até o nosso próximo vídeo.